Conhecido também como capim santo ou capim cidreira, o capim limão é um dos óleos mais recomendados para aumentar a sua imunidade. Além de possuir muitos outros benefícios que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Mas, será que ele é capaz de tudo isso mesmo? Ou é tudo papo furado? Bom, como de costume, vai deixando logo o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, puxa a vinheta, Silvio! O capim limão é originário de regiões tropicais da Ásia, mas se adapta facilmente em diferentes tipos de solo. Ele foi trazido pelos portugueses ainda na colonização do Brasil e caiu no gosto dos brasileiros. Muito provável que você tenha ou conheça alguém da sua família que tenha uma planta dessa em casa. Não é verdade? Seu nome científico é Simbopogon citratus. E essa planta possui como um dos principais constituintes o citral, poderoso no combate a micro-organismos. As folhas do capim limão são longas, estreitas e muito aromáticas. O seu óleo essencial também é encontrado no mercado com o nome de Lemon Grass. Esse é um dos óleos essenciais mais utilizados na aromaterapia. Isso porque pode ser explorado de diversas maneiras diferentes. Ele possui efeito anti-inflamatório e analgésico, útil em diversos tipos de dores. Ele também é vasodilatador, auxiliando em casos de hipertensão, insônia, ansiedade e agitação mental. Além disso, ele tem ação repelente contra diversos tipos de mosquitos, bem como ação inseticida. Ele também é capaz de promover uma melhora na circulação sanguínea, utilizado em casos de pernas pesadas e varizes. Ele auxilia o fígado nas eliminações de toxinas, podendo ser utilizado em casos como ressaca alcoólica e hepatite. Tem ação digestiva e pode auxiliar no tratamento contra o H-pilório. E também tem efeitos positivos na saúde óssea, combatendo a osteoporose. Tá bom ou quer mais? Quer mais? O óleo essencial de capim-limão é capaz de beneficiar o trato respiratório, principalmente contra infecções e garganta inflamada. Como você pode ver, o capim-limão é extremamente poderoso para a saúde. No campo da psicoaromaterapia, ele é também considerado um óleo da intuição. Trabalha o chakra frontal, ágina, e é incrível para meditações. O uso desse óleo é capaz de promover alívio mental para os problemas cotidianos, permitindo com que você curta mais a vida enquanto resolve os problemas que sempre estarão surgindo. Também é excelente para momentos onde você precisa de coragem e força para resolver um grande problema. Pode ser um problema judicial, um problema conjugal. Quando você precisa de ajuda para resolver um grande problema, escolha o capim-limão como seu companheiro. Lembrando que o óleo essencial de capim-limão, ele tem um potencial de sensibilização da pele. Não use o óleo essencial de capim-limão puro ou em dosagens altas em regiões do seu corpo, como, por exemplo, as partes íntimas, pois vai arder muito no local e não é uma experiência em que você quer acreditar em mim. Então cuidado com esse óleo essencial, porque ele pode queimar a pele caso você use em concentrações elevadas e em regiões sensíveis do corpo. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para você aproveitar todos os vídeos sobre saúde e qualidade de vida com óleos essenciais que eu ensino aqui gratuitamente. Caso você queira aprender mais, vou deixar duas sugestões de vídeo aqui do lado e um link na descrição para você baixar o guia completo da aromaterapia para iniciantes enquanto ele ainda é gratuito. Um grande abraço perfumado e até o próximo vídeo!